Olá, vou então ajudar-vos a criar uma publicação em Calamel. A primeira coisa a fazer é entrar em pt.calamel.com, depois clicar aqui em iniciar sessão. Eu costumo sempre fazer a partir de uma conta Google. Clico aqui em G e vou aqui encontrar a minha conta Google. Basta só clicar aqui e... Vou, por azar, já não está-me aqui a pedir um código de validação, mas isto nada como rapidamente... Pronto, e cá está o código de verificação e já estou a entrar na minha conta. Isto não é que estou a acontecer, acontece só esporadicamente. E neste momento eu já tenho aqui, digo que sou profissional e vou agora para o meu painel de controle. Pronto, neste momento eu tenho aqui nesta conta zero publicações. Para vocês perceberem como é que se faz isto de raiz. Ora, agora o que é que eu vou fazer? Vou aqui publicar, mas antes de publicar eu vou aqui fazer o meu PowerPoint. Tenho aqui um PowerPoint dos livros, de umas páginas aqui, que pode ser de um livro, de uns desenhos dos miúdos, o que vocês considerarem. Coloco aqui no PowerPoint e temos que transformar este PowerPoint em PDF. Então, para isso vamos a fecheiro, guardar como, e vou aqui escolher o documento PDF. E então vou exatamente, tanto aqui ver onde é que estou a gravar, para depois não andar à procura. Vou aqui gravar, por acaso, nas minhas transferências, para vocês arrumam as coisas onde acham que deve ser melhor. Ora, neste momento eu já tenho aqui o meu PDF. Então vou fazer aqui, clicar aqui em publicar, selecionar um arquivo do meu computador, e vou então onde eu tinha guardado aqui neste momento, é tão injusto, e vou abrir. Neste momento, ok, entendi. Vou dar aqui o nome à minha publicação, vou dar o mesmo título, é tão injusto. Posso escrever uma descrição, ou não. Mas, atenção, aqui temos que mudar de automático para, em modo publicação, para ficar com aquele modo giro de livro. Clico em publicação. E faço, então, publicar agora. E neste momento, já tenho a minha publicação feita. Agora vai demorar um pouquinho. E para tirar o link, para mostrar às outras pessoas, para mandar ou pelo WhatsApp, ou pelo Teams, o que vocês quiserem, basta só abrir aqui o fecheiro. Portanto, eu vou aqui, acho que era um bocadinho que isto, quanto mais pesado for o fecheiro, mais tempo demora, portanto, a ser publicado. Já cá está. Então, eu agora, para ver, para visualizar, eu clico aqui no meu olhinho, e posso aqui ver, aqui, as páginas a folhear. Vou voltar às publicações, portanto, aqui em cima, publicações. E se eu quiser alterar qualquer situação, clico no lapinhos, e vou voltar aqui. Imaginem que me enganei, que deixei aqui em automático, e eu, a qualquer momento, posso vir aqui. Pronto. Neste momento, isto tem. Agora, para publicar, vou aqui ao elevadorzinho, e vou clicar em compartilhar. E em compartilhar, eu tenho que copiar, não é este link de baixo, não. É o de cima, faço copiar. E agora, neste momento, ele está na memória do meu computador. Então, agora, se eu quiser simular, vou abrir aqui outro browser, e vou, portanto, fazer colar, e, automaticamente, eu abro o livro que coloquei. Portanto, tenho neste momento a minha publicação, a minha publicação pronta a partilhar. Claro que isto, se for um dispositivo móvel, com o próprio dedinho, eu consigo simular mesmo, como se fosse um livro. Também, atenção, posso clicar aqui, ler em tela cheia, para ficar com um aspecto mais interessante, não é? E posso, então, clicar aqui, e ouvir o som, que é tão interessante, e que os meninos gostam tanto, das páginas a girar. Espero ter sido útil. e até uma próxima oportunidade. Tchau, 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 tchau.